Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos Nulos quer dizer o que? Vazios, vãos, na sua cabeça, fúteis, insensatos, como em Efésios 4,17 Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios Na vaidade, no vazio, na futilidade, na insensatez dos seus próprios pensamentos É cabeça oca, não sejamos cabeças ocas Futilidade, insensatez, vaidade, vazio aqui na cabeça, não Não vamos ser nulos em nossos próprios raciocínios, porque se for assim, o nosso coração insensato vai ficar escuro E a luz vai desaparecer, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos Essas pessoas se acham sábias, inteligentes, conhecem tudo, mas é loucura para Deus E mudaram, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível Bem como de aves, quadrúpedes e répteis Ou seja, Deus é invisível, Deus é incorruptível Deus falou no seu primeiro mandamento que nós não devemos ter ídolos Não faremos de fazer imagem de escultura E todas as religiões fazem imagem de escultura Substituíram Substituíram Deus Por imagens Imagem de homem corruptível Como de aves, bem como de aves, quadrúpedes e répteis Você pode ver todas as religiões pagãs E até mesmo hoje No catolicismo No espiritismo Um monte de coisas Nas religiões afro Tudo tem imagem Isso, irmãos, é idolatria Abandonaram a Deus Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo Trocou a sua glória Letra maiúscula Por aquilo que é de nenhum proveito Então o homem hoje Mudou a glória do Deus incorruptível Em semelhança da imagem de homem corruptível Bem como de aves, quadrúpedes e répteis Queridos irmãos Eu quero falar algo aqui Porque frequentemente Irmão nos procura Irmão Tenho pesadelos em casa Não consigo dormir Tenho pesadelos Eu vejo vultos O meu filho não consegue dormir Dá pontapé Bate a cabeça na parede de noite E grita e chora A primeira pergunta A primeira pergunta que a gente faz Para esses irmãos Irmãos, é quase 100% dos casos É certa A gente pergunta Tem alguma imagem na sua casa? Tem algum crucifixo? Tem alguma Algum livro? Alguma camiseta? Com dragão? Ou com dizeres estranhos? Ou com a cruz invertida? Daí as pessoas respondem Procuram Muitas, a maioria das vezes Tem Eu comprei uma camiseta Uma vez Alguns cooperadores Foi na casa de um irmão Dormir lá Tudo Dar conferência Daí De noite No quarto ao lado O filho do irmão Do casal Dava pontapés E gritava de noite Daí de manhã Os pais pediam desculpas Falei Eles fazem isso frequentemente Daí os irmãos falaram Tem coisa no quarto dele Eu estou falando isso Por causa da idolatria Irmãos Eu vou dar a dica Daqui a pouco Foram lá Procurar Não encontraram nada Não tinha imagem Não tinha nada Daí sentaram Na cama dele E tudo Daí o irmão teve Assim um sentimento De levantar o travesseiro Quando levantou Viu Que o lençol Todo Estava escrito Estava do lado ali Do lençol Tudo Com a imagem de São Jorge E o dragão Daí mostrou para a mãe A mãe falou Pelo amor de Deus Eu fui na feira Comprei o lençol Nem vi que tinha isso aí Jogaram o lençol fora A capa do travesseiro fora E acabaram os pesadelos Outro Filho Também Outro lugar Também a mesma coisa Daí quando foram no quarto Daí ficou evidente Tinha um Poster enorme De um Roqueiro Heavy metal Com aqueles olhos Diabólicos Escuros Tudo Com aquela roupa Negra A Bíblia diz o que Irmãos Deus Quer salvar o homem Da idolatria Eu vou explicar Por que que Idolatria é perigosa Nós não temos Ídolos Mas muitas vezes Nós escondemos Ídolos sem querer Eu não estou falando Só ídolo De De gostar De fazer certa coisa Não estou falando isso Estou falando ídolos De verdade Sem querer E é isso que o inimigo Quer fazer Infiltrar essas coisas Em nossas casas Através de ideologias Através de Filmes Através de Livros Através de Objetos Que a gente Inconscientemente Por não termos Consciência disso Não termos a sensibilidade Disso E através Muitas vezes Através de nossos Filhos e jovens Que nunca Ensinamos Sobre isso Eles introduzem Essas coisas Em nossa casa E abrem as portas Para os demônios Os outros homens Aqueles que não foram mortos Por esses flagelos Não se arrependeram Das obras Das suas mãos Deixando de adorar Os demônios E os ídolos de ouro De prata e de cobre De pedra e de pau Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar Isso vai durar Até o tempo De apocalipse A humanidade Está indo por aí E se nós Não tomarmos cuidado Se infiltra na igreja No tocante A comida é sacrificada A ídolos Sabemos que o ídolo De si mesmo Nada é no mundo E que não há Senão um só Deus O ídolo Em si não é nada Aquela estátua Não é nada Eu gosto muito De comer cachorro quente Então uma vez Eu descobri Que os pãezinhos De cachorro quente Aquelas bisnaguinhas Os melhores Que eu já comi Eram fabricados Pelos espíritas Ah daí os irmãos falam Não vou comprar mais Irmão se for assim Você não vai comprar mais nada Você vai morrer de fome O ídolo em si Não é nada O fato de um espírita Fabricar isso Não quer dizer nada Tudo é santificado Pela oração O que Influencia É o seu coração Que digo pois Que o sacrificado O ídolo É alguma coisa Aquela comida Que é sacrificado O ídolo É alguma coisa Não é nada não Ou que o próprio ídolo Tem alguma coisa Tem algum valor Não tem valor nenhum Quando eu morava em São Maré Eu tinha um programa de rádio Uma vez por semana A gente ia lá Irmãos Do lado ali Tinha a imagem Em cima Maria Tudo A gente continua liberando A palavra de Deus Sem problema nenhum Porque aquilo Não é nada Para nós Nós temos o Espírito É quando as pessoas Começam a ter Uma veneração Uma admiração Por aquilo Que é aí que entra A influência dos demônios Olha só Versículo 20 Antes digo Que as coisas Que eles sacrificam É a demônios Que as sacrificam E não a Deus E eu não quero Que vos torneis Associados aos demônios Aqui irmãos Paulo nos abre uma janela Para ilustrar algo O demônio em si Não é nada Mas quando alguém Sacrifica para o Perdão O ídolo Não é nada Aquele ídolo Aquela estátua Não é nada Mas quando alguém Sacrifica para aquela estátua Aquele ídolo Está sacrificando Para o demônio Que está atrás Daquele ídolo Então isso que eu quero dizer Para vocês Atrás de cada ídolo Tem um demônio Quando acende velas Tem um demônio Atrás Quando venera Quando as pessoas Vão lá Fazer o sinal da cruz Diante de uma imagem Tem um demônio Atrás Tem influência Dos demônios E os demônios Também curam Também curam Não é Deus Que cura É para enganar As pessoas Agora eu vou falar Um pouquinho Sobre a influência Que isso tem Sobre os santos Raramente nós temos Essa oportunidade Para falar isso Para os irmãos Nós temos entre nós Irmãos com espírito forte Mesmo que haja em casa Um prato chinês Um jogo de prato chinês Com dragão Em cima Porque os pratos chinês São com dragão O irmão Dong Quando a gente Era bem criança Eu me lembro claramente Ele foi Convidado na casa De um irmão E serviram Comida nos pratos Com dragões O irmão Dong Falou E eu me lembrei disso Irmãos É bom não usar Esses pratos Quebre esses pratos Para não dar espaço Para o inimigo O dragão É o símbolo do inimigo As coisas chinesas Estão cheias de dragão Irmãos Não comprem Tudo que é chinês Eles fazem O negócio da China Você não Muitas vezes Vão vender Coisa de dragão Para você Coisa de idolatria Não comprem Camiseta Com letras chinesas Palavras chinesas Sem saber O que está escrito Pode ser uma coisa Da idolatria Uma vez A minha mãe Estava andando Lá aqui no Brasil De carro Daí passou Um rapaz Com uma camiseta Chinês Andando assim Com a letra chinesa Minha mãe Morreu de rio Deu gargalhadas Eu disse O que foi mãe? Sabe o que está escrito Na camiseta dele? O rei do torresmo Esse chinês Põe uma coisa Que não tem sentido Nenhum E põe lá E o pessoal Brasileiro Compra E fica tudo O rei do torresmo Mas tem pessoas Sensíveis E quando é visita Na casa desses irmãos Encontra objetos E quando jogam Fora esses objetos Seja um lençol Seja uma camiseta Seja um crucifixo Uma correntinha Que a avó deixou Está no fundo do baú Tem influência Tem irmãos Que não tem influência Eles são fortes O espírito deles Está blindado Mas tem irmãos A maioria dos irmãos Tem sensibilidade E começa a ter sonho De noite Pesadelo E assim por diante Isso chama Fazer limpeza Isso chama Limpar o passado Tem irmãos Que eram espíritas Antes E tem aquelas roupas Do espiritismo Ainda guardada No guarda roupa Não usa mais Está lá E isso abre portas Para o inimigo Tatuagens Abrem porta Para o inimigo A Bíblia fala Claramente Que é Uma prática Demoníaca Marcar o corpo Dá para remover A tatuagem Dói um pouco Mas com laser Dá para remover Nós temos que fazer Uma limpeza Hoje o inimigo Ataca de todos os lados Uma vez Nós estamos na casa De um casal No outro país E daí A irmã A esposa Do irmão Responsável Falou Todas as noites Às três da manhã Ela acorda Com o pesadelo E ela levanta Para orar Orar O que ela vê Ela vê Uma figura Demoníaca Aparecendo para ela Acordando ela Para ela orar Acorda para orar Uma figura Demoníaca E estávamos hospedados Lá Roberto Grander Eu e outro irmão Daí eu falei Irmã Tem alguma coisa Nessa casa Ela falou Ezra Não tem Nós sabemos Que não deve Ter Nós somos da igreja Já há mais de 20 anos Não tem Daí o irmão Que estava conosco Estava hospedado No quarto do filho Falou Irmã Eu vi uma coisa Na mesa Do seu filho Irmã O que é Aquele jogo Aquele baralho Com as figuras Do Yogiô Que a Globo Exibiu Um bom tempo Na televisão Aquelas figuras Demoníacas Daí Ele trouxe Aquele baralho Aquelas cartas E quando a irmã Abriu Está aqui O que eu vejo Todos os dias Uma das figuras Que ela via Todos os dias E daí Nós tínhamos Que viajar Daí nós falamos Para essa irmã E para o marido Tem que queimar Mas não é você Que tem que queimar Ele tem que queimar Daí nós Fomos Viajamos Depois Ela mandou Uma mensagem Eles pegaram Jogo de cartas E falaram Que o filho Estava com um comportamento Muito estranho Ultimamente Daí eles foram Para o quintal Do fundo Pegaram Aquelas cartas Jogaram Gasolina em cima Atiaram fogo E não pegavam fogo Não pegavam fogo Daí jogaram Mais gasolina Tentaram Tentaram Finalmente pegou fogo Daí quando pegou fogo Comecei a queimar O filho De repente O negócio Saiu de mim Ele falou Irmão Não estou contando Historinhas Estorietas Estou falando Irmãos No tempo do fim Essas influências Demoníacas Vão aumentar E nós Precisamos Nos guardar Nós temos Que limpar As nossas casas Para não dar Especialmente Vigiar pelos nossos Jovens Adolescentes Que trazem Coisas para casa Sem nós sabermos Nós temos Que aperfeiçoar Os nossos filhos Falar a palavra De Deus Para eles Vaciná-los Inoculá-los Imunizá-los Inoculá-los